O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta terça-feira que apresentará uma moção para que o parlamento decida se quer antecipar as eleições gerais no país, no caso de o parlamento aprovar uma lei que vete a possibilidade de um Brexit duro, ou seja, sem acordo com a União Europeia. A Câmara dos Comuns se rebelou contra o primeiro-ministro ao aprovar que comece a tramitar a lei que impediria o Brexit duro. Por 328 votos a favor e 301 contra, os deputados assumiram o controle da agenda parlamentar do governo e devem debater sobre um procedimento urgente que obrigaria Johnson a solicitar uma extensão do Brexit caso um pacto não seja alcançado.